E aí galera, eu sou o Thiago, fala pessoal, eu sou o Marco, a dica de hoje é pra ajudar você a vender mais e por um preço melhor, então é uma combinação perfeita. Nossa, é uma ótima combinação, ainda mais pra esse período do finalzinho do ano que você dá um saquinho pra vender dependendo do setor, dependendo do ramo, então se você quer vender mais, de forma mais rápida também, acho que a dica vai ser legal. É, e é um ajuste super simples, é só você fazer um ajuste pequeno no seu preço, que a gente chama de cortar os zeros. Tcharam! E não, isso não quer dizer que você vai cobrar menos, tipo em vez de dois mil você cobra dois. É não que você vai colocar vários zeros e depois vai cortar e falar, olha só, tipo, cortei várias casinhas, não? Não, o que a gente tá falando é que você não deve usar valores arredondados quando você tá vendendo serviços, então quando você for mandar sua proposta, evita mandar valores arredondados, tipo, dez mil reais. E isso parte de dois princípios específicos, o primeiro dele é que quando o seu cliente recebeu uma proposta de serviço e esse valor, e a proposta vier com um valor específico, tipo, dois mil setenta e cinco reais ou algo do tipo, ele vai entender que houve alguma lógica por trás daquele número, porque aquele número é um pouco específico demais. Sim, que você pensou, que você calculou especificamente pra ele, você personalizou o serviço pra ele mesmo. Exato, se você, por exemplo, se você vai em um restaurante, você ia achar super esquisito que eles te cobraram vinte e um reais e trinta e sete centavos no seu prato. Por quê? Por quê, né? Porque é um valor muito estranho, é muito específico. Você espera que seja um valor, tipo, que termine em cinco ou que termine em zero, porque você imagina que é um valor arredondado que eles cobram pra todo cliente. Mas esse é o oposto do que o seu cliente quer se você tá vendendo um serviço, ele quer ter a tranquilidade de que você calculou um preço pra ele, porque você entendeu o escopo do serviço que você tá prestando pra ele e você tá fazendo uma oferta especificamente pra ele. Sim. E o outro princípio por trás desse arredondamento de custos que vai facilitar muito a sua vida e, provavelmente, o seu caixa é que cliente sempre perde desconto, né? Brasileiro volta, né? Sim, sim. Gostamos de desconto na pechincha, então... É. Inevitavelmente, quando você mandar, o seu cliente vai querer negociar alguma coisa. Imagina que você vai cobrar do seu cliente cinco mil reais e você manda pra ele uma proposta de cinco mil reais. Quando o seu cliente estiver negociando e você quiser baixar um pouco o preço pra tentar fechar com ele, o próximo passo lógico seria se reduzir pra 4.500, que é um desconto de 10% e o mais importante é um desconto de 500 reais. Exato. Isso pode pesar pra você no fim das contas. Pode ser que muita gente acaba, na verdade, fazendo até projeto em prejuízo, porque não tem muita noção de custos e tal. Então, o que você pode fazer pra se proteger disso e pra deixar o seu cliente feliz ao mesmo tempo? Se você vai cobrar cinco mil reais, adiciona um valor tipo, sei lá, sete por cento. É, bota isso aí e usa essa margenzinha pra você poder negociar, pra você trabalhar os descontos. Né? Em vez de cinco mil, você vai cobrar tipo, eu não sei quanto que é, sete por cento cinco mil, mas... Cinco mil trezentos e vinte e três reais. E aí... Tá longe de ser sete por cento, mas... É... Eu sou um de exato. Tipo, é, exato. Passou bastante, né? Tá bom. Aí você manda, então você tá mandando, tipo, trezentos reais acima do que você gostaria de cobrar. Quando o seu cliente pedir um desconto, você arredonda pro cinco mil. Você dá, tipo, dez por cento de desconto em cima e arredonda pra, tipo, quatro mil, novecentos, sei lá. Né? Você ainda vai estar muito perto do seu preço-alvo, do preço que você quer cobrar e que vai ser lucrativo pra você. Seu cliente vai ficar feliz porque ele vai estar recebendo desconto. Que descontão! E, ao mesmo tempo, ele vai ter certeza que aquele serviço é personalizado pra ele e ele não tá comprando banana na feira. Sim, exatamente isso. É isso aí. Então faz isso na sua próxima proposta, que eu espero que seja com o propósito. Por favor, hein? Se você estiver mandando o propósito PDF, a gente vai até... Olha só, hein? Eu vou correr atrás de você. Tem que ser pelo propósito. Pô. É de graça e não tem desculpa. Então clica lá. Por favor, é. Para. E depois conta pra gente se você usa essa dica, se você costuma fazer isso e o que que os seus clientes respondem. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau. Tchau.